Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem vindos a mais uma simpatia aqui no canal do Pai Rafael Pessoal, hoje o pai vai trazer aqui pra você uma simpatia muito fácil, muito eficiente que é pra você conseguir largar o vício da praga, do maldito do cigarro porque quem é fumante pode tentar parar de fumar, mas não consegue muitas pessoas tem que fazer tratamento nos fumantes anônimos ou tem que gastar com medicamentos caríssimos ou até mesmo com clínicas de recuperação pra poder parar de fumar porque o cigarro ele se torna um obstáculo na sua vida Deus do momento que você pode perder o seu emprego por causa de um vício de um cigarro você de repente pode perder até a sua família por causa de um vício de um cigarro porque você pode ter uma criança, um ente seu que tenha bronquite enfim, essa fumaça não faz bem para as pessoas, né? você tá num ambiente público, te bate aquela vontade de fumar e você não consegue resistir e o pior de tudo é quando você não tem dinheiro pra comprar e tem que ficar pedindo esse gasto pros outros que isso é muito feio então, pra isso o pai vai te ensinar uma simpatia você vai pegar um copo com água, água normal de bica, né? de torneira um cigarro, o cigarro que você fuma pai, eu fumo um cigarro black, ok? cigarro de palha, ok? cigarro vermelho, roxo, rosa a cor que você fuma, ok? o que você vai fazer? você vai acender esse cigarro, tá? aqui eu vou acender com fósforo, mas você pode acender com isqueiro do jeito que você fuma após o cigarro seso você vai dar três tragos nesse cigarro e vai soltar a fumaça dentro desse copo com água dessa forma aqui, ó ó, um dois três após eu ter feito isso eu vou pegar esse cigarro vou colocar dentro do copo com água tá? coloquei o cigarro dentro do copo com água vou deixar esse copo com água no sereno de um dia para o outro não tem dia para fazer não tem hora não tem lua pode fazer a qualquer momento deixa esse copo de um dia para o outro tomando sereno no outro dia de manhã eu vou pegar esse cigarro tá? eu vou tirar do copo e eu vou tomar três golinhos dessa água quando eu tomar três golinhos dessa água eu não preciso acender vela eu não preciso oferecer para ninguém apenas isso o restante da água você joga fora do cigarro você joga fora é o necessário para você tomar ranço do vício do cigarro o meu whatsapp para jogos, consultas e trabalhos é o 021-9026-7412 forte abraço e aí Obrigado.